Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, que, mano, eu tô aqui com jubileu pra essa série oficial do canal de PokéCraft, mano. Hoje é o início da jornada, o início que a gente vai escolher os nossos iniciais de grama, água ou fogo, mano. Então, primeiramente, já comenta qual é o teu inicial favorito, sei lá, Charizard, tu gosta do Jaguar lá, o Squirrel, não sei, mano, ou dos mais atuais, o Litten, o Scorbunny, não sei, mano, comenta aqui que a gente vai saber. E lembrando que essa série, mano, é a primeira série de Minecraft no canal, eu tô super animado, mas vocês vão ajudar ao rumo que essa série vai tomar, mano. Ah, tipo, Rafa, tu tem que fazer tal coisa. Mano, vocês que vão me ajudar nessa série, mano. Então, eu vou precisar muito, mas muito da ajuda de vocês, como eu nunca precisei antes. Beleza, vamos combinar isso? Vocês me ajudam nos comentários, tipo, Rafa, tu tem que fazer tal coisa. Rafa, pega aquela planta. Rafa, lá tem um Pokémon lendário que tu não viu. Mano, comenta muito aí que vocês que vão me ajudar a fazer essa série e, enfim, mas principalmente as metas são capturar todos os Pokémons. Pokémons é legal, né? Todos os Pokémons, até porque essa, mano, temos que pegar, né? E outra coisa muito importante também, a gente tem que derrotar os líderes de ginásio, o par dos nossos Pokémons e sobreviver, né, gente? Fazer a nossa casa, fazer uma remolência lá, né? E é isso, gente, mas pegar, capturar todos os Pokémons, construir uma casa pra gente não morrer e dormir e conseguir guardar nossas coisas e derrotar os líderes de ginásio e, obviamente, pegar os lendários, né? Então, gente, vem comigo nessa aventura. Vocês não vão se arrepender, beleza? Então, primeiramente, a gente tá aqui com os nossos patrocinadores oficiais, que é a Hawks Energy. Mano, sem eles, isso aqui não poderia ser possível também. E Arena Warrior, que esse headset é da Arena Warrior, tá no canal, se tu quiser dar uma conferida. Enfim, obrigado a eles aí. E o Hero, mano, o Hero principal responsável por essa série acontecer. Então, bora lá, famil, vem comigo nesse mundo de PokémCraft. Bom, famil, a gente já está aqui pra começar essa jornada no PokémCraft, mano. Então, lembrando, mais uma vez, deixa muito like e a gente vai começar a nossa jornada aqui. Vamos lá, criando um novo mundo, então. Meu Deus, mano, tô muito ansioso, gente. Se vocês não têm noção do quanto eu estou ansioso pra essa criação desse mundo. E eu conto muito com a ajuda de todos vocês pra essa série dar muito certo e a gente continuar e fazer 100 episódios. Mano, será que vai rolar 100 episódios de PokémCraft, mano? Eu acho que o mundo é gigantesco, então vai durar muito, né? Mas também depende muito de vocês e do feedback, né? Então, bora lá. Eu tô pensando... Ih, aí, ó, começou, mano. Famil, a gente tem que escolher o nosso Pokémon, mano. Olha só, é do tipo grama, água e fogo. Eu tenho que dizer pra vocês que eu sou fãzaço do tipo fogo. Mano, eu sempre fui fã do tipo fogo. Mas eu vou até tirar a facecana aqui rapidão pra vocês verem todos os Pokémons. Galera, a gente tem aqui, ó... O Bubalsar, Chikorita, Treco, o Turtwig, o Zwivy... Uma hora depois... O Chespin, Rowlet, o Grokey, o Strouble, Poplio, Froakie... Duas horas depois... Oswald, o Pupley, Mudkip, Totodile... Dois mil anos depois... Squirrel, meu favorito, né, gente? Que eu acho que vocês já sabem qual que eu vou escolher. Charmander, Cyndaquil, Torchic, Shinchar, Tepig, Fenneken, Litten, Squirt Bunny. Ai, gente... Eu tô muito ansioso, mano. Mas vamos lá no meu favorito, galera. E a gente já começou... Meu Deus, mano. Pera aí que a gente já vai começar morrendo. Olha isso, mano. Já começamos numa montanha de gelo. Que loucura, gente. Pera aí. Só aumentar rapidão o som do jogo. Já estamos aqui. Meu Deus, gente. E olha o melhor de tudo. A gente tem uma skin épica, mano. Feita pelo Hero... Herozinho, mano. Que que é isso, ó, gente? Olha, desse lado fica épico, ó, mano. Olha isso, mano. O Herozinho trabalhou, hein, pra fazer nessa skin, ó. Cê é louco, mano. Valeu, Hero. Cara, épica, mano. Vou apresentar o meu Charizard, ó. Ou melhor. É o Charmander. Olha que fofinho, gente. Volta pra cá, filho. Já vamos... Esse aqui tem alguns itens, galera. Que vão aparecer e a gente vai poder comer, vender. Nível 10 já não podemos encarar. Vamos... Lembrando que é Minecraft, né. Antes de tudo a gente tem que conseguir os... Cuidar pra não ser atacado, né. Obviamente. Porque a gente tá nível 5 e a gente pode morrer, né, mano. E daí vai dar ruim. Dá ruim pros guris. Fazer as nossas ferramentas, né, gente. Antes. Mas o som do jogo, mano, é muito bonito, galera. Cês não tem noção. Olha o mapa, galera. O mapa... A gente já tem isso, mano. Não tem nada, aparentemente, que a gente possa pegar. Tem uma símbolo aqui, ó. Eu não faço ideia do que seja. Mas enfim, mano. Vamos pegar aqui, ó, a madeira. Provavelmente a gente precisa de um barco pra ir de ilha pra ilha. Porque são várias ilhas, mano. É tipo Pokémon mesmo, família. Que nível que será que... Ah, meu Deus. Aqui, ó. Eu quero batalhar. Aí sim, família. Toma, desgraça. Lembrando que... Eita, eu também tomei. A gente precisa... Upar o nível, né, mano. Ficar forte. Porque os monstros aqui são fortes, galera. A gente precisa... Aí quase, papai. Quase, família. Vai, Charmander. Uhul. Subimos de nível, mano. E ainda pegamos... Pegamos... Coro, acho que era, mano. Vocês viram? Meu Deus, o nível 48, mano. A gente tem que fugir desse tipo de... De monstros muito fortes, mano. A gente precisa achar, primeiramente, uma cidade, né, mano. Fugir de monstros. Tipo, ó. Tem monstros fortes, galera. Olha ali, ó. Nível 5. Eu também to no nível 5, porém... Que que é aquilo ali, gente? Famil. Que que é aquilo ali, mano? Meu Deus, gente. É um Shine, mano. Caracoles, mano. Olha o tamanho desse Pokémon, gente. Mano do céu, Famil. Ele tá vindo pra cá? Ô, meu Deus. Eu pensei que ele tava vindo pra cá, mano. Já ia, a gente tava ferrado. A gente tem que tomar cuidado pra não ser atacado, mano. O Charmander tá com pouca vida. Gente, tem muito Pokémon, Famil. Meu Deus. Vamos subir na montanha. A gente tem que cuidar pra não ser atacado, mano. Mas tá cheio de Pokémon. Ai, mano. Não era pra acontecer isso. Vamos fugir. Pode. Eu não consigo fugir. Mano. Eu falei isso, mano. Muito forte, mano. Não consegui fugir. E o nosso Charmander foi pro Beleleu, mano. Ó, achamos alguém ali, mano. Senhor. Senhor. Poderia dar uma informação, senhor? Senhor, tudo bem? Nível 1. Tá nem aí pra gente, mano. Que isso, hein? Que ignorância. Pra que ser tão ignorante, senhor? Nossa senhora. Eu tenho que me basear na ilha, né, gente? Olha só que fofinho, mano. O Mood Bray. Eu tô tentando me situar aqui, gente. Tô literalmente numa montanha. Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente precisa agora achar um centro Pokémon, gente. Pra poder recuperar. Não adianta eu tentar batalhar. Porque eu não vou conseguir. Meu Deus, mano. Olha este lugar, mano. Cê tá louco, família. Eu tô indo rápido, galera. Porque vocês sabem como é que é, né, mano? A gente precisa achar um lugar rápido, mano. Mano, estamos presos na mata aqui. Que isso, gente. Literalmente uma selva aqui, mano. Que doideira. Olha isso, mano. Vamos tentar fugir daqui. Porque o negócio aqui tá sério. Opa, Charmando, ele reviveu, mano. Ah, mas ele reviveu com a vida lá. Já era, mano. Já era pra gente. Bom, deu pra pegar uma vida. Mas vamos continuar a sojornada, mano. Porque a gente não pode parar. Ixi, tá de noite, mano. Tá de noite. Aqui que mora o perigo, mano. Mano, eu vou ter que andar muito pra descobrir onde tem um Pokéstop. Olha ali, moço. Me diz onde é que fica o Pokéstop, moço. Ele tá falando que eu não tenho equipamento pra pescar. Então vai cicatar, mano. Tô tentando sobreviver. O cara quer equipamento, mano. Ó, tem alguma coisa ali. Ai, é um Pokémon, mano. Essa árvore é diferentona, mano. Você é louco. O que tinha ali em cima, mano? Moço, me ajuda, moço. Eu preciso ir pra casa. Ele tá falando que eu não tenho equipamento pra pescar. Beleza, mano. Eu pergunto uma coisa e os caras me respondem outra, mano. Vamos de novo? Vamos nadar? Porque a gente é um peixe. Galera, eu tô vendo que eu não vou sair nunca mais daqui, mano. Vou morrer tentando achar um lar, mano. Não é possível. É o primeiro episódio mais épico. Em busca da... Em busca de uma casa pra morar. Esse é o episódio Pokémon. Fui expulso de casa de vez no que deu. Um Cizer. Shiny, mano. Caraca, mano. A gente achou um Shiny Boladovski fio. Opa, a gente achou alguma coisa aqui, Famil. Um Pinser, mas não era isso que a gente queria saber. Famil, a gente achou um bagulho secreto no meio do nada, que não tem nada. Eu não quero descer, mano. Tá falando pra que a gente pode descer. Ai, papai. Ai, mano. A gente achou muita coisa, Famil. A gente só tem que destruir um negócio, senão a gente vai morrer, mano. A gente achou... O que que é isso? Meteorite. Meu Deus, Famil. A gente achou Barras de Ouro. Caraca, mano. A gente achou um bagulho secretaço, mano. No primeiro episódio. Ainda tô andando bagarai, mano. Mas a gente parou aqui, ó. Porque a gente achou esta Pokébola, mano. Uma Starf Berry, mano. Olha que bonito. Já amanheceu na fazendinha. Gente. Andei já tudo isso. E não tem sinais de... Mano, de uma aldeia, tá ligado? A gente continua aqui. Vamos pegando, por enquanto, os itens que a gente consegue pegar. E a gente vai seguindo. E é isso aí, mano. Não tem muita coisa pra dizer pra vocês, mano. Assim que eu achar a aldeia, eu volto, beleza? Então cortou aí de novo. Meu Deus do céu, pessoal. Finalmente eu achei algum lugar com uma casa, mano. Só não sei se tem um Pokéstop. Não sei se tem um Pokéstop, mano. Oi, moça. Nível 35, nível 18. Oi, moça. Tudo bom? Posso dormir nessa cama? Não. Galera, primeira vez que a gente vai dormir, pelo menos, numa vila. Já é alguma coisa. Galera, mano, a gente achou nossa primeira... Gente, a cidade, vila, não sei, mano. Tô emocionado aqui, mano. Meu Deus. Socorro. Que isso, famílio? Mano do céu, velho. Do nada a gente... Vamos recuperar aqui, ó. Susto, velho. Tem um baú aqui já. Tem muitos zumbis aqui, velho. Galera, mano. E temos o nosso primeiro ginásio também. Olha, valeu a pena, gente. Mas olha só o percurso que eu fiz, mano. A gente começou aqui. Na moral, eu tô há muito tempo aqui, mano. Olha só onde é que eu fui achar. É muito tempo, mano. Mas valeu a pena. Oh, será que não? Já achamos um ginásio, mano. Ai, meu Deus. Oh. Meu Deus, velho. Zumbi é aldeão, mas que aldeão é esse, velho? Ah. Não acredito, famílio. Enfim. A gente chegou, né, mano? Esse primeiro episódio foi, mano, muito perturbado, mano. Muito perturbador, não é verdade? Muito conturbado. E era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Foi bem doido, mano. Foi bem doido. Eu acho que tem mais perto o ginásio, mas eu não andei perto. Fiquei andando... Enfim, vocês viram como é que eu andei aí. E na próxima a gente vai batalhar, beleza? Então, corta. Valeu, valeu e fui. Galera, só um pós... Galera, só um pós-credito, mano. A gente achou outro ginásio, mano. Só que esse aqui tem um porém, mano. Tá cheio de zumbi, mano. Cheio de zumbi, tá ligado? Não sei como é que a gente vai fazer. Tá de noite. E aqui é um ginásio, mano. Não sei qual tipo de ginásio que é, mas tá lá a líder da ginásio, legal, né? Do ginásio. Galera... E tipo... Deixa eu só botar pro Zogo aqui, pro barulhinho. Mano. A gente só quer dormir, mano. Mas tá cheio de zumbi, quer ver? Olha aí, mano. Galera do céu, papai. Tá cheio de zumbi, tá cheio de zumbi.